Olá, amigos da TV Pensamentos Mágicos. É mais uma alegria estar com vocês e dessa forma nós vamos iniciar mais um bate-papo e hoje nós vamos trazer uma pessoa muito querida e da qual eu tenho grande admiração, meu amigo Ailton Leite. Olá, pessoal. Ricardo, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e uma grande responsabilidade falar com você sobre esse tema de educação, que é algo que você domina e eu estou sempre tentando aprender. Ah, que nada, Ailton. É um prazer. Eu que vou brigar com você, porque o prazer é todo meu. Para nós é uma alegria também, porque você vai acrescentar muito as nossas experiências, principalmente porque você vem de um setor que é tão importante hoje, para que a gente equilibre de fato a vida das pessoas, porque se a pessoa não tiver domínio das finanças, acaba se dando mal na vida. E a educação também é nesse lado. Nós prezamos a educação por formação de valores, mas não os valores econômicos financeiros, mas os valores morais, éticos morais, a educação por consciência. Mas a educação financeira, a educação econômica, ela é primordial para que a gente possa ter sucesso como pessoa e também participar do processo de crescimento das outras pessoas. O Ailton é vice-presidente de economia e finanças da ANEFAC. Eu queria que você, Ailton, falasse um pouco sobre... A ANEFAC é uma associação nacional dos executivos de finanças, administração e contabilidade. Faço parte da ANEFAC em mais de 10 anos, né? E reúne, basicamente, profissionais do mercado financeiro, mas hoje a gente tem até advogados também participando. E a ANEFAC leva o que tem de novidades na lei, na ética, enfim, de um modo geral, o RH, a governança, hoje está bem ampla, né? E quando você falou de aspectos éticos e morais, Ricardo, eu queria começar por aí, porque em qualquer profissão, seja na área financeira, médico, engenheiro, o que seja, você tem que ser ético e o ético moral são coisas que andam de braços dados. Para que a sua carreira, o seu desenvolvimento cresça de uma forma sustentada, que não seja, como se diz, um voo de galinha. Então, esses valores, eles são necessários em qualquer situação. E quando se fala dos fatores positivos ou negativos da consciência, e que alguém tem que ter... Agora, vamos falar da área financeira, tudo que você imaginar, desde uma religião ou alguma outra atividade, até uma caridade, tem um financeiro no meio. Para você fazer uma doação, alguém doou, você comprou alimento, comprou roupa e passou. Então, a educação financeira, ela é extremamente necessária. Infelizmente, no Brasil, estamos um pouco atrasados. A educação financeira tinha que estar iniciando no jardim da infância. É verdade. As crianças a serem controladas com aquela mesada que os pais dão. Tem que começar desde cedo. Essa educação e, principalmente, o dinheiro que é do seu amiguinho do lado é dele, não é seu. É aquela ética que você comenta aí. Então, fator de sucesso hoje, tenha uma disciplina e uma educação financeira, a sua chance de crescer é maior. Sim. Sim, eu queria te perguntar, Elton, o que você me diria... Tem algum fator que interfere nesse sucesso, no fracasso, quando se distancia dessa educação por consciência, por valores? Olha, Ricardo, eu trabalhei muito em recuperação de empresas, empresas em concordata, antigamente, e hoje em recuperação judicial. E uma empresa que, posso falar o nome, porque era de conhecimento público, a Tabacou, ela estava uma empresa quebrada, falida, quando eu fui para lá, e em 2005 saiu da concordata. E quando vieram o pessoal da imprensa me entrevistar, perguntando como é que eu fiz, e eu digo o seguinte, eu não fiz, Ricardo. Quem fez foram os funcionários. Houve um trabalho em equipe. Aqui eles tiveram que aprender o que era a crise da empresa. E eles tiveram que assimilar a educação financeira e aprender a fazer conta. E nesse processo todo, o camarada, vamos, hipoteticamente, ele é um verdadeiro avião. Ele sabe fazer direitinho as contas, ele é realmente um grande administrador. Mas ele não tem educação, educação ético-moral. Ele não é um cara, assim, bem formado na educação por consciência, ética e tal. E aí, o que acontece com a empresa nas mãos de uma pessoa dessa envergadura aí? Boa pergunta, Ricardo. Olha, antigamente ele até durava um pouco mais. A tecnologia não era tão avançada quanto é hoje. Ainda existiam livros, tinha que mandar papel, documentos, hoje é tudo tecnológico. E mais ainda, Ricardo, essa geração que está no mercado hoje é uma geração que copia o exemplo de quem está no comando. O mau exemplo vai incentivar pessoas que também gostam de fazer as coisas erradas. Bom, Ricardo, aproveitando, eu queria lembrar de uma história que eu senti, eu vi isso daí, quando eu fui diretor de um fundo e estava tendo um treinamento em Boston, que era a sede, e conheci um casal de professores de Harvard. Em 2001, eles me falando de... eles deram um curso de planejamento financeiro em 96, na Coreia do Sul, para crianças de 6 a 8 anos. ensinavam eles a fazer conta, fluxo de caixa, planejamento financeiro, e principalmente, eles estavam ensinando a ética que eles já tinham que ter. E eu fico pensando, esses crianças de 8 anos, de 96, já são adultos hoje, que estão no mercado financeiro. Então, é por isso que às vezes a gente vê alguns países terem uma evolução muito grande de tecnologia, de empresas, e a origem foi no treinamento. Eu, na semana passada, aqui no Brasil, o Banco Central soltou uma regra. A disciplina educação financeira é obrigatória nos ensinos infantil e fundamental nas escolas de todo o país. Quem trabalha com educação de crianças e adolescentes aposta que eles podem ser a chave para ensinar sobre consumo consciente e controle financeiro para pais que não sabem lidar com dinheiro. onde ele começa a incentivar o treinamento nas escolas, nas primárias, da educação financeira. Mas é o início, nós estamos no ano de 2021. Então, eu acho que isso ainda é uma lacuna e que a gente, infelizmente, está ficando para trás. Infelizmente, Ailton. E já pegando o gancho nessa história que você contou, eu até marquei aqui, o que você me diz, então, já baseado nessa necessidade que nós observamos já há muito tempo, só que isso não é praticado, de também passar para as crianças o empreendedorismo, ela saber lidar com aquilo que ela tem, como fazer para que ela possa gerar algo positivo, ensinar ela a formar condições de entendimento. porque muitas vezes a criança tem o ensino da ética, da moral, tem pais bem alinhados com a educação por consciência, mas justamente vem a falta desse ensino de empreender, de economizar, de administrar, de lidar com o pouco para fazer com que ele se torne algo que se multiplique. Como você vê isso aí? Olha, Ricardo, como eu te comentei, numa empresa, o exemplo vem de cima. Os funcionários, às vezes, seguem o exemplo dos executivos que estão no comando. Sim. Numa escola, com criança, você pode, na escola, dar um bom treinamento, mas quando eles chegam em casa, o exemplo dos pais são outros. Sim. O exemplo... São conjunto, né? É. Quando você comentou no PP Mágicos, da formação da criança em conjunto com a família, eu acho fabuloso. Sim. Por quê? Os pais têm que estar muito atentos, que a postura deles, mesmo que eles acharem que a criança não está percebendo, não é verdade, Ricardo. Então, esses valores e essa educação, quando vêem em conjunto os pais, ou seja, na família, ele tem mais chance daquele infantil, daquela criança ter um futuro melhor. Verdade, Ailton. Quando você falou do PP Mágicos, o Programa Educacional Pensamentos Mágicos, ele visa justamente isso que você colocou como propriedade. Então, o que você me fala, olhando o PP Mágico, a estrutura dos valores que o PP Mágico defende e prima, nessa sociedade que nós estamos vivendo, com o PP Mágico agindo? Essa educação dentro, essa prioridade nos valores, o superfluo deixa depois, e a educação financeira, Ricardo, não tem como ficar de fora. Em qualquer coisa. E os pais têm que estar junto e têm que aprender. Ah, mas o meu filho vai aprender. E às vezes eu já ouvi o pai falar, sabe o quê, Ricardo? Eu fui para uma aula com o meu filho, mas eu acho que quem aprendeu mais fui eu. Eu acredito. Ele falou, olha, eu fui ver coisa para ele, mas eu acho que aprendi mais do que ele. É verdade. Eu queria pedir para você, Ailton, deixar um recado para que a gente pense nele com bastante atenção, porque ele é crucial, na verdade, à educação financeira, à educação econômica. Olha, Ricardo, repetindo o que nós falamos várias vezes aqui, o ético-moral, sempre. Então, as crianças têm que estar com essa sensibilidade, os pais também, mas tudo que vier de conhecimentos técnicos, de treinamento e de idioma é excelente. Mas os valores éticos e morais, Ricardo, não podem mais ser relegados a segundo plano e nem vir com alguma coisa. Ah, é um acessóriozinho. Não é um acessóriozinho, não. A gente, o programa educacional Pensamentos Mágicos, nesse ambiente corporativo e escolar, já formando crianças, o PP Mágicos, como a gente chama, como será realmente que ela vai administrar isso? Olha, Ricardo, eu acho que vai dar boas condições para elas, essas crianças, como dizem, essa molecada hoje é outro ambiente, é outro nível. Eles falam coisas que, às vezes, a gente assusta, né? E pode ter certeza, Ricardo, muito do que uma criança hoje vê numa escola, numa aula, ele acaba ensinando os pais, pelo bom exemplo que ele começa a dar, e os pais começam a ver isso daí. Então, portanto, as escolas que se adequarem a essa nova era, a esse novo momento da educação, que é a educação também, sobretudo, a educação de consciência, vai sair na frente, porque ela terá condições de formar alunos, né, para o futuro, conscientes, equilibrados e preparados para um mercado de trabalho, porque também a educação por formação de valores vai também balizá-la nessa questão profissional, porque a emoção, a condição consencial pesa muito, não é verdade, Ailton? É, muito, Ricardo. Ricardo, ainda uma coisa que pouco se está se falando nas escolas, hoje no mercado financeiro, Ricardo, nesses dois últimos meses, você pode ver todos os jornais, os grandes bancos e fundos, eles vão investir na sua atividade, que seja uma escola, um restaurante, uma fábrica, eles já querem saber os aspectos ambientais, sociais e ecológicos. em inglês é o que mais fala, é o ESD, Environmental, Social and Governance, aspecto da governança. Por quê? Porque você pode ter uma atividade perfeita, mas você está poluindo o rio, você está poluindo o ar, os seus funcionários ali ficam com a saúde danificada, as crianças já têm que aprender isso, porque... É educação ambiental, né? Exato, no mercado todo é o ESD, é mundial isso. Então, hoje, os bancos e os investidores já começam a olhar se você tem esses valores dentro da sua atividade profissional. Além de ser uma empresa ética. Exatamente, e mais importante, Ricardo, que já aprenda na fase infantil, a inclusão social. Eu não sou... Não tem diferença, o branco e o negro. Ah, isso é só para homem, isso é para homem. Não pode mais. A inclusão das mulheres nos conselhos, os valores, hoje é pelo conteúdo. É, então, veja a importância da educação. Sim. A educação por valores de consciência, né? Essa educação, de fato, que vai fazer a grande diferença nessa mudança, nessa transformação da nossa sociedade, né? Não adianta você estar preparado tecnicamente, academicamente, ter uma excelente empresa, se você não tem ética, se você não tem qualidade moral, se você não tem valores que foram adquiridos ao longo dessa carreira educacional. aí nós vamos entrar sempre no universo infantil, porque é lá onde os pensamentos mágicos, né? O PP mágico vai fazer a grande diferença. Ailton, eu fiquei muito feliz, né? Com você conosco novamente, e agora, né? Compreendendo as razões do PP mágicos, que hoje veio surgindo, trazendo esses valores tão importantes não só para a escola, mas para a família, para a sociedade, para as empresas, porque o empresário que tem essa visão ético-moral, ele tem perenidade, ele tem qualidade em tudo que faz, e ele realmente representa a educação que tanto nós prezamos, e que somos carentes, muito carentes, né? E você, Ailton, desde que te conheço, você também representa a educação por consciência. Eu admiro você muito, você sabe disso, nós somos amigos há muito tempo, e temos muitos amigos também em comuns, que inclusive teve conosco, o Pipoca e outros, então, isso é muito bacana, porque nós vamos trazendo aquelas pessoas que realmente fazem parte dessa evolução com os pensamentos mágicos, você acompanha desde o início, desde o nascedor, a ideia, e ela vem se fortalecendo ao longo do tempo, eu queria te agradecer muito por você estar conosco, nos apoiar, e queria que você deixasse aí um recado para nós, para que a gente realmente pense nele bastante. Olha, Ricardo, é sempre um prazer estar conversando com você, muito obrigado pelo convite, a gente também vai aprendendo, e você tem uma ferramenta nas mãos que eu acho fabulosa, que é uma lacuna que ainda existe hoje, que é a forma como você aborda já o público infantil, mas pode ter certeza, Ricardo, a gente fala infantil, mas muitos adultos estão aprendendo, a educação financeira, e principalmente saber fazer uma reserva, hoje você está numa situação boa, amanhã vem uma crise, essa pandemia ninguém esperava, empresas fecharam em bares, quem não tinha uma reserva financeira, quebrou, quebrou, então é o melhor exemplo, não é nem teoria, é na prática, então essa educação financeira, alguém pensar numa reserva, é o que vai dar continuidade e não deixar que pessoas fiquem paradas, jogadas no meio do caminho, Ricardo, parabéns aí, obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ailton, e nós vamos caminhando para o final, mais uma vez, agradecendo a você que nos assiste, pedindo inclusive que você deixe aí o nosso, o like, e também se inscreva se você não é inscrito, tá bom? Até lá, o próximo programa, muito obrigado, fiquem com Deus, muita paz.